Meu nome é Marcos Palmeira, comerciante. Você lembra das chuvas na Serra do Rio de Janeiro? Choveu demais. Sem as árvores, a lama se espalhou e morreu muita gente. Mas não precisa ser assim. Por isso, eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. A gente tem que salvar nossas florestas. Meu nome também é Marcos Palmeira, sou ator, brasileiro e também assinei. E você? Assine! E você?